Não peça pra te explicar O que eu não consigo entender Já faz tanto tempo eu sei Esperava você Você veio em forma de nuvem A força maior me faz crer Em eras de tempos antigos Eu já pertenci a você Maria, sou o sangue e tua carne Conheço tuas entranhas Me esconde das grandes ciladas Maria me põe pra dormir Tua mão delicada escreve A estrada que eu tenho a seguir Maria oculta minha face Às vezes preciso mentir Mas não te escondo as verdades Teus olhos já falam por mim Sou tua criança e sem graça Maria, pra você não cresci Maria, sou o sangue e tua carne Conheço tuas entranhas Me esconde das grandes ciladas Maria me põe pra dormir Maria me põe pra dormir Tua mão delicada escreve Maria me põe pra dormir A estrada que eu tenho a seguir Maria oculta minha face Maria oculta minha face Às vezes preciso mentir Mas não te escondo as verdades Teus olhos já falam por mim Sou tua criança e sem graça Maria, pra você não crescer Maria, 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 mãe Maria, Maria, mãe